O que é uma região de dissipação de força no nosso corpo? Esse vetor de força não faz curva. Então quando a gente está correndo, quando a gente está caminhando, o tempo todo que a gente tem a descarga de peso, a gente joga peso de cima para baixo. E depois a gente tem a força de reação do solo, que é uma força de reação de baixo para cima. Beleza? Essas forças, elas são forças de mesma intensidade e vetor oposto. Só que vetor de força não faz curva. Então quando eu tenho uma sobrecarga de peso de cima para baixo, para eu ter depois uma força de reação do solo de menor intensidade, esse peso vai sendo dissipado, essa força vai sendo dissipada através das minhas curvaturas. Então de cima para baixo, as curvaturas são lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. E depois eu vou ter outras curvaturas. Eu vou ter o meu ângulo, então, do colo do fêmur, que vai ser um ângulo, então, curvado em mais ou menos 125 graus. A gente já estudou em biomecânica do quadril, falou um pouquinho, então, do ângulo do colo do fêmur, do ângulo de anteversão da cabeça do fêmur. Depois, a gente vai ter angulação também no joelho, angulação na patela, a gente vai ter arco plantar lá embaixo. Então são todos pontos de dissipação. Quando a gente fala de curvaturas fisiológicas, então é importante a gente saber primeiro o seguinte, toda vez que a gente fala fisiológico, a gente entende, então, como fisiologia nada mais é do que o estudo do funcionamento normal. Então quando a gente fala de fisiológico, a gente fala de curvaturas esperadas. Elas são curvaturas naturais e são necessárias para o funcionamento adequado. Funcionamento adequado o quê? Da minha biomecânica. Por quê? Porque se eu tenho uma curvatura cervical, que é uma lordose, eu vou ter dissipação de forças na cervical. Se eu tenho uma curvatura torácica, que é uma cifose, eu vou ter, então, dissipação de forças na torácica. Então lordose cervical, dissipou força. Cifose torácica, dissipou força. Lordose lombar, dissipou força. Cifose sacral, dissipou força. Então essas forças, elas vão sendo dissipadas de cima para baixo, de baixo para cima. Só que, eu sempre falo com os meus alunos que a gente tem uma relação entre mobilidade e estabilidade. Então quanto mais móvel é um segmento, menos estável é um segmento. Quando a gente pensa, então, de regiões hipomóveis e região hipermóveis, o que a gente associa normalmente? Uma região de hipomobilidade é uma região que tem menos mobilidade do que o normal. Consequentemente, para a nossa biomecânica normal, eu vou ter que ter uma região hipermóvel para compensar. Normalmente, quem sofre, quem compensa, quem trabalha mais para compensar quem está trabalhando menos. Por que eu estou falando disso? Porque nas nossas curvaturas, a gente vai ter também isso, essa relação. Então eu tenho uma curvatura que é uma lordose cervical. Filipe, se eu tiver uma hiperlordose cervical, eu estou dissipando mais força ou menos força? Mais força, tá? Agora, uma hiperlordose cervical normalmente costuma ser a causa de um problema? Não. Normalmente costuma ser a consequência. Por quê? Porque se eu tenho uma região hipermóvel, ou seja, uma região de hiperlordose, uma região que está compensando, significa que eu vou ter regiões menos móveis. Então, normalmente, uma hiperlordose cervical ou uma hiperlordose lombar estão relacionadas, então, com uma retificação torácica. Opa! Então, olha só. Curvatura fisiológica é lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, e aí o sacro, como ele é todo calcificado, cifose sacral, mas já vai ser todo calcificado, e depois o cóccix, que não tem curvatura. Ponto. Beleza. Essa é a curvatura fisiológica. Filipe, se um segmento eu tiver um aumento da curvatura, o que está acontecendo? Provavelmente, eu tenho algum outro segmento com retificação, com diminuição na curvatura. Então, as minhas curvaturas patológicas principais e mais prevalentes, que a gente mais vê, são hiper e hipo. E, no caso, o hipo, a gente vai chamar, então, de retificação. Diminuição da curvatura, então, vai ser, então, uma curvatura mais retificada. Dificilmente, a gente vai ter uma inversão de curvatura. Pode ter? Pode. Mas é muito mais raro. Então, toda vez que eu tenho uma hiperlordose cervical, normalmente eu tenho uma retificação torácica. Toda vez que eu tenho uma hiperlordose lombar, normalmente eu tenho uma relação direta com a torácica, uma retificação torácica. E vice-versa. Se eu tiver uma hipercifose torácica, eu vou ter uma tendência de ter uma retificação cervical e uma retificação, então, lombar. Pode estar associado com postura, pode estar associado com uma série de coisas, mas, para quem é da área da fisioterapia, para quem é da área da educação física, que vai trabalhar na educação física, prevenção e na fisioterapia, tratamento, reabilitação, a gente tem que entender isso. Causa e consequência. O que é normal? Lordoses e cifoses. São curvaturas normais. E é comum a gente receber um paciente e falar, nossa, doutor, mas eu fui no médico e o médico falou que eu tenho uma lordose lombar. Nossa, que bom que você tenha lordose lombar, porque é fisiológico. Mas o que a gente tem que entender? É que ele tem uma curvatura anormal na lombar. Então, não seria uma lordose, seria uma hiperlordose. Então, a gente vai escutar aquilo, mas a gente vai entender como hiperlordose, que seria o patológico. Porque se ele tem a lordose, que bom, a curvatura fisiológica. Então, curvaturas patológicas. Hiper. Então, eu posso ter uma hiperlordose cervical, uma hiperlordose lombar. Ou uma hipercifose torácica. Aumento de curvatura torácica. Isso a gente avalia, então, quando a gente faz uma avaliação postural. Todas as hiper são compensações de hipo, que são as retificações. Retificação cervical, retificação torácica, retificação lombar, que podem ter essas possibilidades aí. Felipe, e o que é a escoliose? Então, a escoliose nada mais é do que uma curvatura, mas não nesse sentido. Aqui a gente está olhando, por exemplo, a coluna vertebral em perfil, ou seja, de lado. Em vista lateral, a gente espera, então, em perfil, a gente espera olhar e observar essas curvaduras. na cervical lordose, na torácica cifose, na lombar lordose. Beleza. Mas quando a gente está olhando anterior ou posteriormente, em AP ou PA, em vista anterior ou em vista posterior, a gente espera olhar essa coluna e visualizar essa coluna de forma alinhada. Então, se eu estou olhando, então, de forma alinhada essa coluna, se eu estou olhando ela de frente, eu espero não encontrar nenhuma curvatura. Felipe, mas a gente não pode ter nem um pouquinho curvado de um lado para o outro, então, até um certo grau de curvatura, ou seja, um grau mínimo de curvatura, é normal. Por quê? Porque todo mundo tem a simetria de um lado para o outro. Agora, quando eu tenho uma curvatura muito grande para um lado, aí isso é o problema. Aí a gente vai ter a escoliose. Então, escoliose, então, são curvaturas laterais na coluna, tá? E elas são consideradas patológicas a partir de um certo ângulo, tá? E a gravidade dessa coluna, então, dessa escoliose, dessa curvatura patológica, vai ser mensurada através de um ângulo que é chamado de ângulo de COBE, tá? Então, nesse ângulo de COBE, a gente vai mensurar qual é a gravidade, tá? Se essa coluna, então, se essa escoliose vai ser tratada convencionalmente, com fisioterapia, a reabilitação, colete, tá? Ou se essa escoliose, então, ela vai precisar de uma cirurgia, de um processo cirúrgico. Casos muito mais complicados, né? E casos muito mais avançados. Então, esse ângulo de COBE aí tem que estar bem acentuado para isso. E outra coisa, toda vez que a gente tem uma curvatura lateral, tá? Que a gente tem uma escoliose, eu sempre vou ter a curvatura lateral, uma curvatura escoliótica e uma curvatura de compensação, porque senão a gente fica torto, né? Então, o meu corpo está saindo para cá, mas depois, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o posicionamento da cabeça centralizada, tá? Então, se meu corpo vai ficar lateralmente, mas eu preciso da minha cabeça centralizada, eu vou ter uma curvatura escoliótica, uma curvatura de compensação. A gente tem que sempre saber identificar qual é a curvatura escoliótica que a gente vai tratar. A partir do momento que se trata a curvatura escoliótica, depois, gradativamente, então, a gente tem a compensação normal aí dessa curvatura, tá? Então, lembrando, curvas fisiológicas, lordoses e cifoses. Lembrando que lordose cervical e lombar, cifose torácica. Curvas patológicas, hiperlordoses, hipercifoses. Retificação cervical, torácica ou lombar. E as curvaturas laterais, que são, então, as escolioses, tá? Então, as escolioses, então, são as nossas curvaturas laterais.